Gente, autoridades russas estão intensificando ataques contra as testemunhas de Jeová em uma campanha de terror que remete à era soviética, com prisões e às vezes torturas. O negócio é grave mesmo. Confira aí. As testemunhas de Jeová continuam sendo perseguidas na Rússia por meio de prisões e até mesmo torturas. Os números assustam. Em 31 de dezembro do ano passado, 32 testemunhas de Jeová estavam presas ou condenadas à prisão. 28 estavam em prisão domiciliar e 121 proibidas de deixar a cidade. Todas acusadas de organização, participação e financiamento de uma ação considerada extremista. Cerca de 300 testemunhas de Jeová estão sendo investigadas. O caso mais recente envolveu Vladimir Aluskin, condenado em dezembro do ano passado pelo tribunal de Pinsa, na Rússia, a seis anos de prisão. A mulher dele e outras quatro testemunhas de Jeová foram sentenciadas a dois anos de prisão. A residência de Vladimir foi invadida por policiais que vasculharam todo o local e confiscaram celulares, eletrônicos e até bíblias. Outras cinco casas de testemunhas de Jeová foram alvos de buscas e 40 pessoas foram levadas para interrogatório. Na cidade de Surgut, sete testemunhas de Jeová foram torturadas após buscas em suas residências no começo de 2019. Elas foram forçadas a tirar a roupa, foram sufocadas, encharcadas com água, espancadas e receberam choques elétricos. Segundo os oficiais, as ações são justificadas com base na proibição da entidade jurídica das testemunhas de Jeová, pela Suprema Corte, não de indivíduos praticarem sua fé, que ocorreu em abril de 2017 e por meio da má aplicação do artigo 282 do Código Penal. Nas ações, nem mesmo os idosos e as crianças são poupadas, pois, na maioria das vezes, ficam com armas apontadas em suas cabeças. Desde 2017, as autoridades russas confiscam as propriedades das testemunhas de Jeová, invadindo reuniões e lares. Toda essa perseguição é pelo simples fato das pessoas estarem praticando sua fé ou compartilhando suas crenças, o que acende à preocupação de outros grupos religiosos. As ações têm sido denunciadas por entidades internacionais de proteção aos direitos humanos, que condenam os atos, como é o caso do Grupo de Trabalho das Nações Unidas. Agora, as testemunhas de Jeová esperam que os tribunais internacionais possam agir em prol do fim das perseguições. Olha, é um caso realmente grave. Isso vem acontecendo há muito tempo, já na Rússia. O Vladimir Putin, que é o presidente russo, não quer que a testemunha de Jeová prolifere pelo país. Complicado, né, gente? Nos dias de hoje, ainda tem algo como isso, né? Isso está me parecendo lá aquelas coisas da antiguidade, né? Onde se perseguia judeus, se perseguia por religião, né? A gente sabe que no mundo todo as principais guerras ainda são pela religião, né? Em nome da religião, né? Nome, entre aspas, né? É realmente maldade, né? O que está acontecendo na Rússia aí é realmente algo inexplicável. Explicável.